Brasil atinge a meta de construir 750 mil cisternas no semiárido dois meses antes do previsto. Criado o grupo de trabalho para avaliar obras que vão garantir o abastecimento de água no estado de São Paulo. E veja também, mais de 5.300 multas foram aplicadas em todo o país depois das mudanças no código de trânsito. A maioria por ultrapassagem indevida. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Novas regras para dar mais transparência nos serviços de telefonia, TV por assinatura e internet começam a valer hoje. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Sábado foi dia de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil. Até 28 de novembro, mais de 12 milhões de crianças devem ser imunizadas em todo o país. Dia de brincar, se divertir e também de se proteger contra o sarampo e a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. Este posto de saúde no Distrito Federal se preparou para receber a criançada durante a campanha nacional de vacinação. A avó da pequena Maria Eduarda, de nove meses, aprovou o clima de brincadeira para essa missão tão importante de proteger a saúde das crianças. Aconselho a todas as mães e as avós a acompanharem seus filhinhos para que sejam evitados tantos problemas. O dia D de mobilização marca apenas o início da campanha. Até o dia 28 de novembro, a meta é imunizar 12 milhões de crianças nos 100 mil postos de vacinação espalhados por todo o país. As gotinhas contra a polio são para as crianças de seis meses a cinco anos incompletos. E a vacina injetável contra o sarampo deve ser tomada por crianças de um a cinco anos de idade. A tríplice viral também protege contra a cachumba e a rubeula. É importante levar a caderneta de vacinação. A carteirinha de vacinação, aquele livrinho da criança, é fundamental. É fundamental porque a gente vai observar se está em dia, se não está, se precisa dar outra vacina. Às vezes a mãe prefere agendar um outro dia. Mãe da Micaela, de dois, e do Pierre, de três anos, Bárbara mantém todas as vacinas em dia. Toda a campanha, toda a data marcada, eles estão sendo vacinados. Para Alexandre, pai da pequena Rafaela, de três anos, a prioridade deve ser a saúde dos filhos. É muito importante para a saúde dela e para o bem-estar da gente. E a gente é responsável por cuidar deles. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil atualmente está livre da paralisia infantil. E os últimos registros de contágio de sarampo foram no ano 2000. A meta da campanha de vacinação, segundo o Ministério, é manter a erradicação da polio e garantir a eliminação do sarampo no país. Lembrando que o próximo dia de mobilização nacional, para reforçar o alcance da campanha, está marcado para o dia 22 de novembro. E este fim de semana também foi movimentado para os estudantes. Mais de seis milhões de candidatos fizeram o exame nacional do ensino médio. O índice de abstenção este ano ficou em 28,6%. As provas foram aplicadas em cerca de 1.700 municípios e o gabarito oficial deve sair até quarta-feira. Nos dois dias foi assim. Teve muita gente que chegou cedo, com mais tranquilidade. A expectativa é uma prova cansada, né? Mas é dar o gás para dar tudo certo. Espero que eu vá bem, até porque eu estou bem preparada. Eu treinei muito para fazer essa redação, então as minhas expectativas são as melhores. E teve candidato que chegou em cima da hora mesmo. E por pouco, não consegue entrar. Ao todo, mais de 6 milhões e 200 mil pessoas fizeram o exame nacional do ensino médio neste final de semana, em cerca de 1.750 municípios do país. O índice de abstenção, segundo o Ministério da Educação, ficou em 28,6%, um pouco menor do que no ano passado. O gabarito oficial do Enem deve ser divulgado até a próxima quarta-feira. O ministro da Educação classificou a realização da prova como tranquila. Demonstra que nós chegamos a um momento de consolidação desse processo, com uma logística que permanentemente tem sido aperfeiçoada e mostrando resultados importantes. Nós temos, sem dúvida alguma, um exame que abre cada vez mais oportunidades para os jovens e trabalhadores de todo o país. Dados preliminares apontam que 1.519 pessoas foram eliminadas do exame, 236 por uso indevido do telefone celular. Nós vamos continuar aperfeiçoando esse processo, ampliando o rigor, para que qualquer tipo de situação de perturbação ou de fraude no exame, ela seja coibida e garanta a isonomia de cada um que faz o Enem. A meta do governo de construir 750 mil cisternas até o final deste ano foi antecipada. Mais de 3 milhões de pessoas de 9 estados do Nordeste e de Minas Gerais foram beneficiadas. A meta foi cumprida dois meses antes do previsto. Até outubro deste ano foram entregues 750 mil cisternas para quem vive no semiárido. 1.510 municípios e mais de 3 milhões de pessoas foram beneficiadas em 9 estados do Nordeste e em Minas Gerais. A ação faz parte do plano Brasil Sem Miséria. Nós estamos agora entregando a meta, 750 mil cisternas, como nós temos ainda dois meses nesse mandato, provavelmente nós vamos chegar a umas 780 mil. Se somarmos as cisternas construídas pela presidenta Dilma e as cisternas que nós construímos no governo do presidente Lula, nós chegamos em 1 milhão e 100 mil cisternas. Durante o período de chuva, a água é coletada e fica armazenada na cisterna para ser usada durante a seca. Cada cisterna tem capacidade para armazenar uma quantidade de água necessária para o consumo de uma família de 5 pessoas por até 8 meses. A atingida a meta de cisternas para consumo humano, a previsão agora é ampliar a distribuição de cisternas para abastecer a produção agrícola e pecuária. Agora a grande meta, o grande desafio é garantir para essas famílias que têm dificuldade de acesso à água, que elas tenham também essa reserva de água para os animais, para regar a horta, para irrigar com gotejamento a produção. Nós estamos conseguindo executar aquilo que é o nosso grande compromisso, que é garantir a convivência com o semiárido. Você não luta contra a seca, a seca é um fenômeno da natureza. Você tem que conseguir garantir que as pessoas convivam com cidadania, com o bem-estar, com o semiárido. O volume do sistema cantareira, principal manancial que abastece a capital paulista, está hoje em 11,3%. Ações para fortalecer o abastecimento de água no estado de São Paulo foram discutidas hoje pela presidenta Dilma Rousseff e o governador Geraldo Alckmin. Foram apresentadas ao governo federal propostas de obras de curto e médio prazo. A repórter Isabela Azevedo traz mais informações para a gente. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. Oito projetos de obras foram apresentados esta tarde pelo governador Geraldo Alckmin à presidenta Dilma Rousseff. Entre eles estão a interligação da represa Jaguari ao reservatório de Atibainha, a construção da barragem Pedreira e Duas Pontes, além de sistemas adutores e de reuso de água. Os projetos não têm como foco o atual período de seca enfrentado pelo estado, mas, na verdade, eles têm foco mais para frente, já que o governador não pediu apoio emergencial. Conforme o texto apresentado por Alckmin à presidenta Dilma Rousseff, o projeto mais curto teria duração de nove meses e o mais longo de 30 meses. O detalhamento desses projetos vai ser discutido na próxima segunda-feira, durante uma reunião de um grupo de trabalho que vai ser formado pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento e pelo governo do estado de São Paulo. O valor total dessas obras está estimado em R$ 3,5 bilhões, mas, segundo a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, a parte que caberá ao governo federal vai ser definida apenas depois da avaliação do grupo de trabalho. Não se discutiu o montante de recursos nessa reunião. É muito comum a nossa presidente dizer que o montante de recursos, claro, depende da nossa capacidade, mas, fundamentalmente, depende da importância das obras a serem realizadas. Então, se durante esse processo de discussão direta entre o governo federal e o governo estadual estiverem claras a importância dessas obras para o abastecimento da região metropolitana, nós poderemos até apoiar tudo, mas isso vai depender dessa discussão. Ao longo deste ano de 2014, os reservatórios do estado de São Paulo sofreram grandes perdas por causa do período de gestiagem. O nível dos reservatórios do sistema Cantareira, por exemplo, chegou a pouco mais de 11% esta semana. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, destacou que o governo federal tem acompanhado de perto esse período de seca. O sistema Cantareira é operado pelo governo de São Paulo, pela Sabesp. Então, eles é que operam o sistema na crise ou não na crise. O que nós temos observado é que nós temos reduzido, tem sido uma progressiva redução da chamada vazão afluente, ou seja, a água que chega ao sistema, porque é a maior seca da história. Então, do nosso ponto de vista, nós estamos num sistema de alerta, sim, que sinalizamos desde fevereiro ao governo de São Paulo. Eu, pessoalmente, fui a São Paulo conversar e mostrar a nossa preocupação em função das chuvas aquém que já caíram em outubro e novembro de 2013. A ministra Birriam Belchior, ministra do Planejamento, disse ainda que uma outra obra ao sistema produtor de água São Lourenço já estava com as discussões avançadas e o contrato vai ser assinado na semana que vem. Vão ser investidos 1 bilhão e 800 milhões de reais nessa obra. Aline. Isabela, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto o secretário-geral da União das Nações Sul-Americanas. A Unasul é formada pelos 12 países da América do Sul e foi criada para ser um espaço de diálogo. Durante o encontro com a presidenta Dilma Rousseff, o secretário-geral da União das Nações Sul-Americanas, Unasul, o colombiano Ernesto Samper, tratou do processo de integração sul-americano e assuntos de interesse regional. A presidenta Dilma e o secretário-geral da Unasul trataram ainda da cúpula da Unasul, que será nos dias 4 e 5 de dezembro no Equador. No encontro, o Suriname vai entregar a presidência temporária ao Uruguai, que vai exercer o mandato em 2015. Os líderes vão participar ainda da inauguração do edifício-sede da Unasul em Quito, que receberá o nome do ex-presidente falecido argentino, Néstor Kirchner, que foi também o primeiro secretário-geral do grupo. E ainda no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebeu as credenciais de 32 embaixadores estrangeiros. Com a entrega das credenciais, eles estão autorizados a atuar oficialmente como embaixadores de seus países aqui no Brasil, como determina a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. O embaixador é o responsável por representar, negociar e informar ao seu país sobre o que acontece no exterior. A Receita Federal abriu hoje consulta ao sexto lote de restituição do Imposto de Renda, que também inclui lotes de anos anteriores. Mais de 2 milhões de contribuintes vão receber a restituição, que estará na conta bancária no dia 17 de novembro. Este é o penúltimo lote do ano. O sétimo e último sai em dezembro. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita Fone, no número 146. Desde o dia 1º de novembro, infrações de trânsito passaram a ser mais rígidas e mais caras. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço nesta segunda-feira. De 1º a 6 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal emitiu mais de 5.300 infrações de trânsito. Destas, quase 4.000 foram por ultrapassagem indevida, 1.200 por ultrapassagem pelo acostamento, 161 por forçar a passagem entre veículos e 13 por rachas. Os novos valores fazem parte da estratégia para reduzir a quantidade de acidentes em 50% até 2020. Quanto mais alto o valor da multa, maior a sensibilidade do cidadão. Quanto mais pesada a multa, mais as pessoas vão buscar, tomar consciência e evitar cometer infração. Isso já aconteceu quando a multa de embriaguez subiu bastante e agora de ultrapassagem também. Com isso, nossa intenção é que as pessoas mudem, não forçam a ultrapassagem, não extrapolem os limites e aí sim teremos uma redução de acidentes, que é o mais importante para toda a sociedade. Para ultrapassagens em locais proibidos ou pelo acostamento, a multa agora é de R$ 957. E quem forçar a ultrapassagem ou participar de rachas paga a multa de R$ 1.915. Mulheres rurais de 25 países da América Latina e Caribe discutem os avanços na vida das trabalhadoras e o que ainda precisa melhorar. O foco é garantir a autonomia das agricultoras e combater a violência contra elas no campo. As mulheres são quase a metade da população rural no Brasil. São mais de 14 milhões de produtoras rurais, segundo o último censo do IBGE de 2010. Além de cuidar das crianças e da casa, as trabalhadoras enfrentam longas jornadas de trabalho no campo e lutam pela igualdade de direitos. Sandra representa cerca de 5 milhões de trabalhadoras rurais quilombolas. Ela conta que o acesso a políticas públicas muitas vezes é barrado pelo machismo. Mesmo as mulheres sendo as produtoras, os financiamentos tudo é em nome do homem e as mulheres não têm esse reconhecimento. Então, para nós, é importante as políticas específicas. Já na Venezuela, para esta camponesa, as principais dificuldades da mulher rural são o acesso ao transporte, informação e melhores moradias. A violência contra a mulher também está presente no país vizinho, segundo ela. Estamos luchando para que a mulher tenha uma melhor vida em nosso estado. Essas e outras demandas das mulheres rurais estão sendo discutidas pela primeira vez numa conferência que reúne 25 países da América Latina e do Caribe. Até a próxima quarta-feira, governo e sociedade civil vão debater os avanços e o que ainda precisa melhorar nas condições de vida dessas trabalhadoras do campo e da floresta. Nós queremos discutir o desenvolvimento rural, a segurança alimentar e nutricional e, nesse contexto, a participação, o envolvimento das mulheres rurais nessa temática. Nós queremos construir uma agenda de integração regional, porque, para nós, do Brasil, nós acreditamos muito no multilateralismo, na integração regional e na cooperação sul-sul. Entre as políticas brasileiras compartilhadas com os outros países, está o programa Documentação, que, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, já registrou mais de um milhão de mulheres rurais que não possuíam documento pessoal. Para a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que participou da abertura da conferência, reconhecer a autonomia das agricultoras e combater a violência doméstica são os principais desafios. O protagonismo delas é enorme e quase que é elas que definem. A cultura da violência vem da cultura patriarcal. Ela está no campo como está na cidade. E o que nós temos que enfrentar é com campanhas que transformem esses valores e com políticas concretas de empreendamento. Termina hoje o prazo para as rádios AM de todo o país solicitarem a migração para a faixa FM. A mudança foi autorizada no fim do ano passado, com o objetivo de melhorar a qualidade do sinal das estações AM. Os radiodifusores interessados em fazer o pedido têm que preencher e enviar por e-mail o formulário que está na página do Ministério das Comunicações. De março a setembro deste ano, 1.380 radiodifusores fizeram a solicitação de migração. Começou a valer a partir de hoje duas novas regras que aumentam a transparência dos serviços de telecomunicações. As mudanças valem para operadoras de telefone, fixo ou celular, banda larga e TV por assinatura. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. Na hora de escolher a melhor operadora de celular, banda larga ou TV por assinatura, muitos consumidores levam em conta o preço cobrado pelos serviços. Ah, eu pesquiso. Eu compro sempre promoções, eu procuro promoções. Eu vejo pelos pacotes. Quem oferece mais limite para ligar para outras operadoras, eu estou escolhendo. Mais vantagens, bônus, também, né? Então tudo isso aí leva a uma possibilidade maior de falar mais sem pagar tanto, né? Para saber qual é o melhor fornecedor, é preciso comparar. E esse nem sempre é um trabalho fácil. Não são informações claras, não é fácil de entender. Justamente quando vem as faturas no final do mês, né? Aí a pessoa, a gente não consegue ler claramente quais são as informações que são na fatura, né? Uma regra que começou a valer nesta segunda-feira vai facilitar a tarefa do consumidor quando ele precisar comparar os preços das operadoras de telefonia fixa e celular, banda larga ou TV por assinatura. As empresas devem colocar na internet uma lista com os preços dos serviços e com as promoções que oferecem. As operadoras podem solicitar identificação de quem quiser consultar a tabela de preços, que deve estar disponível de graça para todos os interessados. A intenção da Anatel é que as informações disponibilizadas pelas operadoras sirvam para criar mecanismos de comparação, como os que já existem para ajudar o consumidor a escolher uma companhia aérea. Também a partir desta segunda-feira, as reclamações e solicitações feitas às prestadoras de telecomunicações devem ser guardadas pelas empresas e fornecidas de graça ao consumidor por no mínimo três anos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho